29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. . 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 Foi o Rápido 2002, o Franco fez questão de convidar a nós aí. Então a gente tá indo lá pra dar toda aquela atenção pra vocês. E pra galera que não for, a gente vai filmar aí, então, pra mostrar como é que foi o evento, né? Apesar de não ter muito tempo pra isso, que filmar tem que ficar dando atenção pessoal, pessoalmente. Mas eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Deixei o testinho aí na Fiorino. Se liga, Fiorino doida. Lembrando que ela está em fase de construção. Já tem muita coisinha pra fazer. Uma suspensão lá na frente. A peça é uma fiorininha, ficou bonita. Olha. Ficou doida, é diferente, né? Gosto de frente diferente. Chama! Tá isso aí, então, galera. Vou filmar pra vocês a viagem aí. A viagem ainda vai ser top até chegar lá no BH, é nóis. Eita, esse carro doido. Chega lá, bota o spoiler da patinete pra bichinho ficar com o bico lá no chão, né? Essa veerinha tá lá no fundo. Olha o Chuck Norris aí, ó. A vida vai acontecer. Vai, chaca. Ah, é ele aí, ó. Não come a cabeça dele na tela? É isso. O senhor não vai me pronunciar sobre a sua provocação, porque é family free, não pode chegar. Eu vou viajar os vinilinhos aí no meu carro, senhor. Quem tá feliz tá aqui. Vou representar o Tiago Arthur essa noite. Vai sentar, senhor. Vai começar os dois aqui, ó. Os dois, ó. Ó. Vou pegar o carrão do homem aí. Nossa senhora, esse aqui dá azia. O único problema... Agora me fala, bocão. Me fala um negócio. O único problema da viagem. Pô, dizem você, conversa demais, hein, velho. Chama. Olha lá, meus meninos lá, ó. Chama de loja aí. Manda o salvo aí, Tiago Arthur. Chama. Chama, é isso mesmo. Bota pra... Vamos fazer esse aqui só e vamos lançar o pote. É, ué. Como é, hein, pois? Fala na verdade, é isso mesmo. O carrão tá trincando, galera. Trincando. Derrama um ólezinho aqui e te contar um negócio. Ó. Tô usando a camisa do meu amigo, ó. Aí sim. Olha que papinha. É, é isso mesmo. Olha lá, botei a bandeira, né, meu velho. Você tá ligado? Ó, então, vai lá. Vamos balançar. Chama. É isso mesmo. Fui. Chama. Olha o meu menino, olha o meu menino. Eita, gança doida essa, meu. É isso mesmo. Bora conferir a bicicleta que atrai mais uma vez, né. Tudo numa boa. Só um filé, meu, velho. Bora se jogar. Chama. Eu enviar a minha sua Cisuna. E é isso mesmo. Mas, depois da minha minha sua Cisuna, eu não vou tomar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu me avisava que a minha sua Cisuna, eu não vou tomar. E eu não vou tomar. Certeza, certeza, certeza Bora ali comprar um pão de queijo Bora, hein Como é que funciona? Ai Quem? Ai Ela falou que está com medo Bora, bora É, cara, trabalheira para descer esses carros É baixado Aí, agora desça Aí, ó Vai puxar Chama Pode ir Chama aí, Nubim caminhão Aqui é Está lá Certo 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 E aí Isso Certo 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 Não tem Não tem Oi Oi, oi, oi Aí galera Amanhã vai rolar o grau Esperar o Mike chegar Que eu cheirou É isso mesmo Aí com 270 mil km apenas No troquinho Vai rolar Vai rolar Chama É isso mesmo Falou galera Então é isso aí, finalizar mais um vídeozinho pro canal Já tamo chumbado, não vou mentir Da cu da fiorina E até o próximo vídeo aí Pessoal, acompanha aí Que agora vai dar vídeo top Tamo junto, deixa seu like, deixa seu comentário E pra você que não é inscrito Não deixa de se inscrever no canal É isso mesmo Tamo bêbado mesmo Tamo junto galera, abraço todo mundo aí Amo vocês de coração Não vou mentir